. . . . . . . . . O que é isso? 13 15 15 15 19 21 22 23 owners Olá. A gente vai te ajudar a fazer um projeto novo com o Melaعib-al-Iis. Um projeto para o Melaعib-al-Iis. E, claro, como você vai aqui. Vamos lá. Vamos. Essa é o nosso estúdio. Vocês estão no estúdio em nosso estúdio. Estúdio Melaعib-al-Iis. Uma próxima série sobre Melaعib-al-Iis. E, claro, vai ter nós de um projeto novo. O vídeo não é para a primeira vez, mas foi a primeira vez que a fim do ano de futebol e, claro, fozamos muito. E o interessante é que a gente entrega os livros e a gente está na água. Então, espero que a gente tenha ajudado a todos com a gente. A água não vai se acertar com a gente. E, espero que a gente tenha ajudado a todos com a gente com a água. Eu lembro de vocês que a gente tem uma coisa mais rápida. É uma coisa mais rápida. Essa vez que eu vou mudar, nós queremos dar uma boa sálfeira. Não queremos uma espécie de fonte, não queremos uma espécie de fonte e você e você. Então você vai dar uma espécie de sálfeira e dar uma espécie de fonte no Facebook. Se você sabe o site no Facebook, você vai dar uma espécie de sálfeira e dar uma espécie de sálfeira. E vamos ver como vocês vão dar uma espécie de sálfeira com a família. A principal coisa é a família. Como nós falamos, nós sempre falamos com a família. E nós vamos fazer uma espécie de sálfeira com a família. Até que nós falamos com a família. Mas, ok. Muito bom. Porque agora eu acabei de colocar a espécie de sálfeira. Vamos lá. Muito bom. Então, como nós falamos, nós falamos com a família. Será que nós temos uma espécie de sálfeira? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, muito bom. Nosso felixou? Nossa, muito bom. Quem querem a família? Das embalagem da verdadeira? Quem are you? Das embalagem da dinha. Das embalagem da dinha. Estou dizendo sua se smaller é a questão? Não, está embalagem. Você quer que seja acida de dinha. A criação das criação. É um Sicht embalagem daiels. Foi ele? Ele disse que ele disse. Ficou. Então, é claro. Obrigado, todos nós. Nós nos enviamos para o telefone de Turquia. E hoje, a gente vê que foi. Associação de terá que vocês falam sobre a Turquia. É claro, eu estou com ela. Há um deles no Brasil? É muito maior. Ele é muito maior do que eu. Você ou não sabe? Musique Compartilhe meu olvido Vamos para um beacon de aplicação Pend практически O USDA PopulION Morar São as mesmas. O que é Tu é 어? 200 mil dólares. Essa é a famosa natal da Tchanoardine. Estou em uma vez? Não, eu. Você está em uma vez? Esta é a história em casa. Você está bem. Você está bem, e você está bem. 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 Nós sempre nos jogamos com jogos de forma de século. Uma vez que nós vamos abrir os olhos, uma vez que nós vamos fazer uma pessoa que se torna. Uma vez que nós vamos perguntar. Não, não precisa. Nós vamos nos pôr com a roupa de roupa. Então, o mesmo dia, vamos nos pôr com a roupa de roupa de roupa. Então, o que é que ela quer que a roupa de roupa, é que elas foram comenta. Esse é o caso de que nós temos. Esse é o caso de uma linha de equipagem. Então, nosantarmos nojam na roupa e na pintura. Não esqueçam de que a palavra seja praticamente. Nós concordámos na roupa de roupa. E hoje nós vamos tentar clair a roupa de roupa dourado para que nós temos um viagem. Vamos lembrá. Vamos lembrar de uma memória a roupa de roupa de roupa. Acabou com a roupa. Ok? É muito fácil. Vamos clair. Alô? Alô? Alô, olá? O que é você? Eu sou a doutorada. Onde é a doutorada? É de Sul! É de Sul! É de Sul! Sim! É, sim! É que há um homem de um lado está saindo? Não, ela está com uma família. Você ouve a ouvir o som? Olá! Sim! Olá! Olá! Ei! Ei! Deixa você dizer um bom bom. Sim, eu vou dizer um bom bom. Olá! E você está bem? Quantos são? 1134 e eu sou um filho. E você é um filho? Sim. Não... dois meses. dois meses. Deus te abençoe. Eu estou com 12 anos. Você é 12 anos? Sim. Eu sou uma irmã, eu estou com a minha irmã. Eu estou com um filho de novo. Eu estou com um pouco. Eu estou com um filho de novo. É estranho. Você está com um filho de novo. Eu estou com um filho de novo. Sim, eu estou com um filho de novo. Sim, eu estou com um filho de novo. Eu estou com um filho de novo. Você está com um filho de novo? Sim, eu estou com um filho de novo. Sim, eu estou com um filho de novo. Eu estou com um filho de novo. Eu estou com um filho de novo. Vamos jogar com uma coisa rápida para a gente. Para que vamos jogar. Ok? Ok. 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 É a jogada é a jogada. Ela é uma coisa rápida. Ela é uma coisa rápida para a gente. Essa é uma coisa jáentinha. Ela é um telefone. Ela é Perfeita. Sim, ela é uma coisa Yakima. Quando ela jáishou? Eu hattei? Ela é uma coisa. Não é uma coisa rápida. A próxima coisa Oakana? Ela é outra hora? Era 186 queança. Ela foi O que é? 150,000 dinar, eu espero que você possa se transformar. Você está tudo bem? Senhoras e senhores. E muito bom. Obrigado. 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 Eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria de falar muito. Eu gostaria de falar muito. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria de falar. Alo! Alo! Quanto? Vamos lá, vamos lá. Antes de começarmos a fazer a fiesta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já vai ver vocês podem lhe lerais. Para que vocês pudem teráım. Para que eles vão lhe mineiro detwo ou para o bebê. E a lua. Olhe. E a lua. 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 O que é que você tem? 2 anos. Quantos anos? 1,4 e 1,2 anos. 1,2 anos. E qual é a idade que tem 4 anos? O que é que você fez? O que é que você fez? Todos os anos. O que é? Todos os anos. Todos os anos? Sim, claro. Sim, mas eu não sei. Sim, eu não sei. Você sabe que você está falando com a televisão? Sim. Sim. Não, mas eu não sei. Sim, eu não sei. Sim, eu não sei. Sim, eu não sei. Agora, nós vamos dar uma oportunidade. E vamos tentar ajudar você no próximo. Sim. 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 Próximo. Próximo. Essa é a princípio de suas filha, uma crise e uma cidade sim. Você pode fazer uma foto e ter um包zinho. OK? Inga – na minha palavra. Sim. Inga – na minha palavra. Seja com o Senhor. Inga – na minha palavra. Inga – na minha слова. É assim – Como o senhor? Como o senhor? Sim, você fez a olましょう? Mulher tudo em minha garrafa. Sim, certo. Sim. Quem você fez a olha? Como ele. Qual é a olha? Eu fiz o senhor alto com ele. Bem! É legal! Estou bem! Estou bem! Bem! Vamos nos perguntar um sessão. Sim! Vamos perguntar um sessão. Sim! Vamos fazer este sessão. Quem é o que é o meu filho de filha do livro? Seja muito importante! Quem é o meu filho de filha do livro do livro? Sim! Quem é o que eu lembro do livro do livro? Não acusar! Não se esqueça. Não se esqueça. Qual é o nome? O filme de Márcia de Filosofia, o Abdelagheir. Eu quero ser um dos filhos de filhos. Beleza, qual é a resposta? Eu sou o meu nome. O que é? O primeiro, o Gustavo. Ok. Muito bom. Você é um dos filhos que eu conheço. O que você achou? Eu vou te ajudar a te ajudar! Uau! Muito bom! O que você achou? Obrigada! 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 O que você achou? 200,000 dólares para a casa de Belal! Obrigada! 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 Obrigada... Você quer ver eles? Ok! E eu gostei! Eu quero ver o que eu quero! Obrigada! 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 Você sabe que Belal ir participando no celular? Eu queria ter nome dele! Eu acho que eu comeciamos! Eu sou em Esami e ela antes de possibilitariam que eu tenha cairro a casa. Vamos lá! Estamos a fazer uma foto no celular! Então vamos ver a sr-fei da Câmara para essa palestra Então essa é a sr-fei da Câmara que fozamos na sua parte E essa palestra vamos tentar a se interessa com a família que fozou na Câmara até que a gente vai fazer com a família de l'arrei do Pará E também nos deu a sr-fei de uma sr-fei Estas são as fotos do seu filme que nós pedimos de pessoas que nos assistiram no Facebook no meu país e vocês são muito bons e nós somos muito mais amados para ver vocês e nós somos muito felizes para ver vocês o que é lindo e inscrito, vocês sempre estão com a espécie e a espécie de espécie e essas são as fotos mais bonitas e as pessoas bonitas bonitas e a melhor forma de mostrar o seu aviso e a melhor forma de mostrar e a melhor forma de mostrar a nossa foto o Facebook todos os anos em que vocês estão bem todos os anos em que vocês estão bem e vamos ver vocês Ok Então, vocês querem que vocês forem de ver o céu Coloque-se com ela no site do Facebook E vamos escolher ela no programa Até que vocês conseguirem com a equipe do programa Então o site do Facebook é conhecido para as pessoas e conhecê-los. E chegam a mais de um milhão de seguidores. Essa é uma olhada maravilhosa. E essa é uma olhada com os filhos. Ele se compartilhou conosco. Ele se torna bem. Então, os filhos também vão se colocar na sua vida. Depois de nós vamos nos apresentar um abraço. Vamos nos comandar com os filhos. Nós temos muito. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir! Eu espero que os brasileiros possam nos acompanharmos em turquia, em Orden, Europa, em Iraque Vocês podem ver esse programa, eu espero que vocês possam nos acompanharmos com a família Não, a quantidade de fotos, o que apareceu muito? Hája sólidos! Hája! Óh, óh, nós vamos tentar experimentar todo o somente do nosso resultado de toda a maneira que está bom e conhecido com nossa cara e eu gostaria de experimentar com ela toda Ok Então, vocês assistem, essa é a foto que nos deu. E vamos ver agora o fãez que nos deu com a fãez de hoje, vamos ver a foto que nos deu com a fãez de hoje. Onde é a foto? Ok, essa é a foto que nos deu. Como se não fosse muito bom ou se não fosse muito legal. Essa é a foto que nos deu com a fãez de hoje. Obrigada pela foto que nos deu com a fãez de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E todos vocês tenham gostado. E todos vocês tenham gostado. Ok, vamos lá. Então, vamos tentar acessar com a fãez de hoje. Vamos ver com a fãez da fãez de hoje. R$250,000. Vamos entrar para a fãez de hoje. Vamos lá. Obrigada. Obrigada pela sua fofa. Vai ser bastante alegre. Vamos assistir. Vamos ouvir vocês. Vamos ver vocês. Vamos ver a descrição dessa foto. Nós vamos ver a esta foto. Vamos ver o que está acontecendo. Para vocês. Obrigada pela sua foto. Obrigada pela minha foto. A foto. Vamos ver com ela. Vamos ver mais. Agora estamos filmes de novo. Agora vamos voltar para a家centagem. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos ver. Olá! 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 Estou procurando... Onde está a formação? O que é? Ok! Vamos jogar agora... Vamos lá... 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 A das contínio é... Nós vamos ver... Riga... Vamos lá... Nós vamos ver... Os margar... Vamos ver... Vamos ver... A mág essence... Não tem um lugar aqui... Estou de YouTube... É bem... Então... Vamos fazer esse gráfico e dizer que eles foram fechadas com a gente. A maioria dos meus amigos, a maioria dos meus amigos, a maioria dos meus amigos, e a maioria dos meus amigos, não se torna esse momento. Fiquei a vontade de me fazer isso. Fiquei a vontade de me fazer isso. Fiquei a vontade de me fazer isso. E a gente é fechada com a gente. Sim! Ok. A gente vai fazer o número de... Ok. Vamos começar a fazer esse gráfico. Estamos esperando o pessoal desse número. Agora vamos ver o pessoal do que é esse número. Quê a gente fez essa criação? Diga-lhe o quê? Quê a gente fez essa criação? Ok, eu vou falar, 200.000 dólares. Quê? Como quer dizer? Alô? 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 Alô, como você falou? Alô, Alô? Alô, quem você falou? Alô? Mحمد, você é um dos milhares. Mحمد, você é um dos milhares. Mحمد, você é um dos milhares. Eu gostei de tecer, seu filho. Você recebeu um dos milhares de jائza. 200 milhares de jائza. Quem você é? Você é um dos milhares? Um dos milhares? Você não compartilha com o seu primeiro, seu filho? Eu compartilha com você. Você é um dos milhares de jائza. Sim. Você é um dos milhares de jائza. Como você recebeu? Eu teusei um dos milhares de jáza. Teusei? Você é um dos milhares de jaiza. Eu mesmo não sei se você é um dos milhares de jaiza. Você é um dos milhares de jaiza. Estou em uma hora, eu lhe me sei. Você não traz o faz milhares de jaiza. Você mostra o que está em um dos milhares de jaiza. Você não traz o quê? Não, eu tenho que entender esse número. Essa é uma das milhares de jaiza. Como você é? Você está comendo de jaiza? Eu falo que é o que você faz? É isso que você faz? Sim, claro, o que acontece? Então, alguém que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo, eu falo que eu falo que eu falo. Eu falo que ele falo que eu falo. Como você está ficando um homem ou quem ele? Eu sou um amigo. Você está com quem ele? Eu sou um amigo. Você é um amigo? Onde você vai? Eles estão no chão. No chão? Eles têm um chão? Não, eles são chão. Qual o que você tem? Eles estão no chão. Se você ouvir uma pessoa que você está recolhendo. Não, não. Não, não. Não, não. Diga um cara para falar. Não, não. Não, não. Eu não vou falar para falar um cara. Qual é o nome do 3? Mحمد Achmed. Então mحمed e a chiam de açpedida! Mحمed e a chiam de açpedida! A chiam de açpedida! Para todos os seus pais sabem. E os pais secarem de iluminos, ok? Deixam Deus, que te seja em um amor. Sim, que Deus te serei. E te deus em bem ao invés e me chamou? Eu sou em mis coração e te chamou. Eu sou em um bom dia. Boa noite, Mحمد! Inscreva-se, e você vai ficar bem. E você vai ficar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pansam estar indo para ser mu foreign? Sim, puxa. Eu quero uma outra hora,14 dia mudou. Eu quero uma outra independência. Alô. Alô! Alô! É bom! Ok, vamos lá! Eu vou fazer o filme, o que é a ideia? A ideia é que até agora eles não estão fazendo o filme. Entendeu? Vocês ouviram que eu tenho 10 vezes no filme, não tem uma ideia que eu vou fazer com ela. Não estão fazendo o filme. Não estão fazendo o filme. Não estão fazendo o filme. Estão fazendo o filme, depois estão fazendo o filme. É bom? Agora eu estou ouvindo. É bom! É bom! É bom! É bom! Eu gosto de compartilhar com o filme. Sim, é possível. Mas você tem que deixar de ouvir o filme. Ou ouvir o filme. Ok? Ok. E se você está falando, você vai dizer que ela é muito legal hoje. É uma espécie. Ahahahah! Ahahahah! Ah caramba! Ahahahah! Deu estar fazendo a olfacheira? Ohmå辦法! O que eu sou? Ahme? Ahmaherah! Ahmahera! Ahmahera! Cristo estou fazendo o filme? É mesmo? Ahmah! Ahmah! Oh mero! Mulher tem um fome que está nos acompanha ? Ahmvem ou nemklich um fome. Por que? Onde está a ir? Você está indo? Eu acho que eles estão indo. Não, não. E não pegam? Não, eu não estou na Alemanha. Não estou na Alemanha. Eu sei que estou na Alemanha. Como você está na Alemanha? Você está indo na Alemanha? Não, não. Eu sou uma boa. Eu quero compartilhar no programa. Você está na casa até compartilhar no programa? Sim, sim. Ah, ok. Não, não se calme. Mas uma outra vez. Peguei a mamãe e a mamãe. Ok? Inşallah, ok. Inşallah. Ok, vamos lá. 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 Não, não. Não sei lá. Isso. Não. Vamos lá. 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 RQ 1 RQ 1, deixa eu ficar lá em cima RQ 1 RQ 200.000 Dinhard Ameira, vocês viram essa coisa 200.000 Dinhard 1,5 mil 2,5 mil 3,5 mil 1,5 mil 1,5 mil 1,5 mil 1,5 mil 5 mil 1,5 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 mil Tudo bem? Olá, tudo bem? Então, temos uma outra coisa. Vamos para o pessoal, vamos continuar com o que você quer? Vamos para eles. Vamos para eles. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, por todas as suas colores. Alô? Alô, o salão. E o salão, o salão. O salão, o salão. Tudo bem? Você é o salão. Quem é o salão? Eu sou a minha irmã. É a irmã, de Arden. Eman! É de Amman? Sim, é de Amman. É de Amman? Não te diga que é de Amman. É uma pessoa que me apontou e eu e eu. É assim como eles lupam. Não é assim que eu falo. É isso que eu falo. É tipo que eu falo. É assim que eu falo. Eu não quero que eu falo. Não quer que eu falo com eles? Não quero que eu falo. Estes chaleis e estes. E depois do dia? E depois do dia. E depois do dia. E depois do dia. E aí? Mas os pais têm um filho de fora. Sim, eles têm um filho de fora. Quantos filhos têm? Quantos filhos têm? Quanto? 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos. Que Deus te deixe de ir para você? Quanto com eles? Quanto é? 2 filhos, 9 anos e 6 anos. Quanto é a minha vida? Não, o que é? O que é o que é? O que é o que é o que? É o que é o fio. Porque é o fio e o fio. Quem é o fio e o fio? Ai, olha só. E aí? Quem você? E aí? Eu fio os fios. Eu fio os fios que eles ficam. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você gosta disso. É opo. Ok. Será que ele vai indo a mim? É legal. Eu não sei se o fio que ele vai. Não tem a pena. Não, não, não. Mas se você quiser ir, onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você ir? É uma coisa que eu tenho que ir. Onde você ir? Porque você vai ir. Porque você vai vir. Não tem uma coisa que você vai sair. Se você estiver com você, eu vou me dar uma olhada para você. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Não. Não vamos nos jogar. Nós estamos comemos. Não. Não. Você está em torno de jogos. Você disse que você está em torno de jogos. Não, não. Não tem uma olhada. Só, só. Eu acolhava. Eu acolhava. Sem jogos. Sem que eu acolhava. Eu acolhava. Você disse que eu acolhava. Tenho que deveria ler. Mas vocêìnou assim, não foram perdidos. Tenho. Não há ouvido. Tem muita coisa. Nós temos. A開 woman a cut im imports. Estamos achando. Gal have children. Alhamdolah. A cut Kam da L change? Começou da L change. Eu vou te ajudar. E agora você pode ver o que é? E seleyem, você pode ver o Hachim e ele na Facebook. Espero que vocês tenham muito, e eu vou me dê um site. Espero que vocês tenham muito salve. Espero que vocês tenham muito salve. Espero que vocês tenham muito salve. Então, os nossos amigos estão para láonstros. Mas, o importante é ser que nós temos uma comercial. E à forma que nós estamos interpretes a plataforma de O que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? Pode ser, é o que é o que é? Alô? Ah, ok Agora vamos jogar essa liga 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 liga, liga 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 e nós falamos para nós e falamos para nós Então, espero que essa liga liga não se afastou Porque eu gosto de se afastar E eu acho que se afastar com esse tipo Então, se afastar com alguém e não se afastar Então, eu vou se afastar com ele Ou todos os alunos conhecem essa liga? Inşallah, não Inşallah, essa liga liga O que é o seu tipo vai se afastar com a nossa E até a liga 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 200 mil dolar Ok Alô? 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 Não se afastar com ele Não se afastar com ele, não se afastar com ele Para que ele se afastar com ele Alô? 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 Isso! Gal ». Não sei, não sei até se afastar com ele femme loco nos afastará para que ela tenha dan Salz Carals please aloo vyolute aloo 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 bs aam aam Comidão Mas quem é? O que é? É o número de Hussam O que é o seu pai? É a sua mãe? O que é? Coisa o seu pai? O que é? O que é? O que é? Tudo bem, ele é conhecido, ele está conhecido. Você sabe a sua voz da música? Eu não consigo ouvir o que eu quero. Ok, então você tem um empenho em puro, você tem um empenho. Afeita, você tem um empenho em deslizamento. Você tem um empenho, você tem um empenho de gravação, de hoje. Eu gostaria de dizer para você que o empenho tem um empenho de 2 ou de 1,0 mil dólar. E aí? Vocês estão sejam bem, Deus te abençoe. Espero que vocês tenham um abraço. E aí? 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 Olhe fır está ok. Olhe está staircase. Olhe está fácil e Superbobu Silverожу! Em gostou. Ulme a gostei! Olhe está Internet. Olhe está겠다! Olhe estáalyse Obrigado, pourraitamos melhorLih Férurim! opened-up? E aí? Olá, 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 olá. Amém. Editor-se no meu nome. Eu acho que é o meu nome. É o meu nome. Ano, revenia o meu nome. Onde sou o meu nome? Eu sou o meu nome. É a descrição do meu nome. Você está emocionada em Turquia? Meu nome é o que você está procuro, então não termina o dia anterior. Amém! Amém. Se inscreva no canal. Amém. Estou em Tricônia? Em 7 meses. Estou agora em casa? Estou em casa. Estou na casa... Estou em casa. Mas, Senhor, Deus me Rock. Estou a vida para o mundo. Você não vai mais pra te auxilio de um homem? Eu vou te auxilio de um homem. Eu vou te auxilio de um homem. E meus irmãos e a todos eles... Inshallah, Deus te abençoe a todos os que estão nos sentidos e nos sentidos. Essa é a nossa área que deixou o mundo de 14 horas. Alhamdulillah, agradeço. Mas eu não estarei aqui? Eu não estarei aqui. E a gente vai voltar para o mundo. Inshallah. Mas você sente que eu não sei se você tem um grande grande. Eu vejo muitas pessoas que me disseram. Porque a maioria dos Estados Unidos se tornou muito grande, não é todo mundo que você está na terra. Eu me sinto na terra porque a língua é diferente. Não é um homem. Não é um homem. Não é um homem. Não é um homem que você se sente na terra. É claro que nós queríamos voltar para a terra. E é um homem para a terra. Mas quando os Estados Unidos se tornou em um país, isso é o que você sente que você está perto do país. Você tem um jornais de jornais de margem e te ver no margem, te ver no margem. Então é um homem que você está no margem. 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 Eu vou perguntar em um pra做 a 당연 com todo lado. Eu quero pensar em mim. Eu nunca gosto de fazer você. É ok. Nós vamos no margem. Eu falei pra esperar tem countrysized, mas alegria você está no margem. Eu pagaria uns 250 mil dolar absurdo na ríla. Desculpa, eu abençoe que eu quero inscAnde. Eu queriabros e agradeço você e queremos ir no margem. E aí E aí E aí E aí, todos os homens, todos os homens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês verem a ver a nossa aula. Eu gostaria de vocês, a próxima aula, que é a aula de Batscher, nós vamos conversar com vocês na mesma hora. Vamos ver uma olhada. Eu quero ter uma olhada sobre isso. Então, acompanhe o programa. Acredite assim que vocês podem fazer Quando vocês me arem garantir que vocês vão fazer Mas os amigos ao mesmo tempo Conseguem as duas lojas Terceira a sua mesma coisa O seu nome é e vocês O que vocês podem dizer Eu goste de ouvir o somitinho Os dos homens, os irmãos Os irmãos, os irmãos Os irmãos Hoje em quando se acelera O meu nome é gostoso O meu nome é gostoso Sao a situação Mas eu gostei E como essa lema lenta, queremos ver ela até que venha com a gente O obrigado por favor, o amigo ou o amigo que nos dê a essa lenta Ele que venha com a gente com a lenta Melaib da lenta E agora vamos ver mais fotos outras Não esqueçam de notar mais de novo Na Mوقia da cidade Na Facebook, vamos ver com vocês E agora vamos ver com vocês E até o próximo ano Legenda Adriana Zanotto